Encontra-se na casa o senhor Ricardo Barreto Franco, primeiro suplente da senadora Maria do Carmo Alves, da representação do Estado de Sergipe, convocado em função do afastamento da titular. Sua Excelência encaminhou à mesa o original do diploma, que será publicado na forma regimental e demais documentos exigidos por lei. Eu tenho a satisfação de designar o senador José Agrippino, Eduardo Amorim e Antônio Carlos Valadares para conduzir sua Excelência ao plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. Eu gostaria de, com muita satisfação, registrar as honrosas presenças nesta solenidade de posse do padre Hinaldo, que é o representante da Assembleia Legislativa de Sergipe, do deputado Cabo Samuel, do prefeito de Aracaju, nosso querido João Alves, ex-governador, do deputado Jairo, do ex-governador Albano Franco, ex-senador e também grande amigo, do vereador Vinícius Porto, que é presidente da Câmara Municipal de Aracaju, do vereador Jairo, de Nossa Senhora do Socorro, do prefeito Ezequiel de Capela, do prefeito Muribeca, o Fernando Franco, prefeito de Moribeca e do prefeito Valmir, de Francisquinho de Ubaúba, e do ex-governador Gilton Garcia, também querido amigo, e do deputado Jairo de Glória. Sejam todos bem-vindos. A presidência solicita a todos que permaneçam em posição de respeito. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro declaro empoçado no mandato de senador da República o nobre senador Ricardo Franco, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da Casa. A presidência cumprimenta o senador Ricardo Franco, desejando-lhe sucesso nos trabalhos desta Casa. E saúda os convidados do Estado de Sergipe, a todos, nas pessoas da senadora Maria do Carmo, do prefeito de Aracaju, João Alves, e do ex-senador, ex-governador Albano Franco. Há sobre a mesa comunicação de filiação partidária e nome parlamentar que passo a ler. Presidente, questão de ordem. E a admiração de sempre. O meu governador, querido. Albano, para cá. Parabéns. Obrigado por tudo, tudo o seu gesto. Senhor amigo, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 7º do Regimento Interno, que assumindo nesta data a representação do Estado de Sergipe, em substituição à senadora Maria do Carmo Alves. Adotarei o nome abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido Democratas. O expediente vai à publicação. Senador Ricardo Franco. Senhor presidente. Senador José Agripino. Rapidamente, senhor presidente. Eu gostaria de, em nome do partido, e aqui falo em nome do nosso líder, o senador Ronaldo Caiado, dos nossos companheiros da Via Columbre, de saudar inicialmente a senadora Maria do Carmo, que retorna a Sergipe, vai exercer as funções de secretária municipal. Tenho certeza absoluta de que, com a sensibilidade política e com a capacidade de trabalho que ela tem, ela vai honrar a gestão pública do senador, do prefeito e ex-governador João Alves, que é um dos nossos orgulhos, um dos orgulhos do partido. Mas, além de saudar Maria do Carmo, que vai nos deixar, pelo lapso de tempo em que estiver ausente, vai deixar muita saudade pela convivência afável que todos nós temos com a sua excelência, eu quero saudar a chegada de Ricardo, do senador Ricardo Franco, que está visivelmente emocionado e com justa razão, porque ele está ao lado de Albano, que foi senador, uma figura nacional, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, um homem querido pela classe política do Brasil, um Sergipano ilustríssimo, filho de Sergipano ilustríssimo, de família política consagrada e que traz o seu filho aqui para assumir o Senado da República. Eu acho que ele tem toda a razão de estar emocionado e a emoção contamina o filho, Ricardo. Pode ser, pode estar certo, senador Ricardo, que você vai ter, Vossa Excelência vai ter uma convivência fraterna com seus companheiros de partido, que o recebem com muita alegria e que tem orgulho de sua presença, tanto orgulho quanto da presença da senadora Maria do Carmo, a quem eu quero respeitosamente cumprimentar e desejar boa sorte nas novas funções. E desejar, claro, em nome do partido, as melhores boas-vindas a um homem que traz no sobrenome a marca da competência da lealdade, que é a marca da família Franco. O senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhores e senhores parlamentares, quero nessa oportunidade também trazer aqui as homenagens a uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme por ela, pela maneira humilde, dedicada e carinhosa com que ela dedica o seu mandato e a todo o povo do Estado de Sergipe. A senadora Maria do Carmo é um exemplo de parlamentar. É uma pessoa que dedicou a vida toda ao lado de João Alves, com o objetivo exatamente de dar cada vez mais qualidade de vida ao povo daquele Estado e daquela capital de Aracaju. Eu sei o quanto a população sente a energia de poder ter à frente da Prefeitura um homem com uma história política como de João Alves, mas agora alicerçado por aquela que, sem dúvida alguma, é a pessoa mais querida daquele Estado, principalmente pela população mais carente. Quero estender os cumprimentos a esse jovem que inicia a sua trajetória política, Ricardo Franco, aqui, sem dúvida alguma, com a competência que tem como empresário de sucesso e com a capacidade que saberá, com o seu argumento, sua vivência, a brilhantar essa Casa, participar dos grandes debates, contribuir e dar continuidade àquilo que seu pai soube, nesta Casa e à frente do governo do Estado, ser uma referência nacional, reconhecido dentro da Confederação Nacional das Indústrias e, ao mesmo tempo, uma voz que vem de um Estado do tamanho da estrutura geográfica menor, mas com a capacidade e com a qualidade de poder fazer com que Sergipe realce ou manteve posições de destaque em todo o tempo que ele aqui o representou. Eu quero encerrar dizendo que é uma honra enorme para todos nós, dos democratas, recebemos o jovem senador que estará aqui para lutar em defesa do seu Estado, do Nordeste brasileiro e deste país, neste momento tão delicado da vida nacional. Meus parabéns e estendo os cumprimentos ao Bano Franco, que tanto aprendi com ele também como colega fui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Senador Mourinho, na sequência, falará o senador Cássio Cunha Lima e o senador Antônio Carlos Valadares. Pela hora, presidente. Senhor presidente, antes de prestar a minha homenagem e desejar as boas-vindas ao amigo empresário Ricardo Franco, embora tenha no sangue o DNA a política, mas não foi fácil convencê-lo a estar aqui. Foi dizendo-lhe que política tem que ser missão, não tem que ser profissão para ninguém. Com certeza, com essas palavras, conseguimos convencê-lo no pleito passado a realmente ser o suplente da nossa senadora. Mas bem disse o senador Zé Agripino que a emoção não é só de Ricardo, não. Só orar no semblante de um amigo ao Bano Franco, com certeza, está muito mais emocionado que qualquer um de nós. Mas, senhor presidente, gostaria de dar as boas-vindas ao jovem amigo Ricardo Barreto Franco, que hoje assume aqui o Senado Federal, dizendo-lhe que você não estará só, você estará ladeado de muitos amigos para defender este país, para colocar este país no trilho, especialmente nesse momento histórico que vivemos. Não só o nosso Brasil, mas especialmente o nosso Sergipe. O povo sergipano paga por duas crises, vive duas crises, que, apesar de jovem, Ricardo traz no seu sangue, no seu DNA, o melhor da política sergipano. Seu avô Augusto Franco, além de ser um dos homens de maior visão empresarial no Estado, foi indiscutivelmente um dos homens públicos mais importantes de toda a nossa história. Seu pai, Albano Franco, dispensa qualquer apresentação. Só olhar o seu semblante é pura emoção. Foi presidente da Confederação Nacional da Indústria por 14 anos, ex-deputado federal, ex-senador, ex-governador, que currículo, hein? Por onde passou, deixou a sua marca, pela visão empreendedora e pelo seu compromisso com o bem-estar comum. Ricardo, seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo a essa casa. Tenho certeza que aqui deixará sua marca como político atuante, empresário, você já é, competente, determinado, compromissado, atributos que tão bem caracterizam a sua vida e a sua família. E agradeço essas palavras, senhor presidente. Queria parabenizar também Roberta, sua esposa, que também está aqui emocionada, que muito ajudou para que aqui estivesse, sua sogra Ana Luísa, aos inúmeros amigos, como Pedrinho Barreto, como Jorge Caldas, como vereador Valdir, como Fabiano, que ali está, Fabiano Oliveira, como Marcos Melo, como o deputado Zé Franco, como deputado Capitão Samuel, como deputado Jair de Glória, o deputado Padre Rinaldo, doutor Gilto Garcia, uma grande referência para nós, doutor João, prefeito de Aracaju, o vice-prefeito Zé Carlo Machado, o prefeito Zé Rinaldo, do Partido Democrático, de lá de Frei Paulo, ao jovem Herbert Viana, a vovô Monteiro, ao prefeito Ezequiel de Capela, ao amigo também Adesso Monteiro, ao prefeito Zé Guimarães, também ao amigo Carlos Helóis, enfim, ao prefeito Fernandinho Franco de Moribeca, aos inúmeros amigos que fizeram questão de presenciar esse momento, porque esses amigos também foram para a rua para que esse momento acontecesse. Ricardo, mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Aqui é lugar de missionários e, com certeza, você vai desempenhar muito bem a sua missão. E a nossa senadora, a senadora Maria do Carmo, que vai cumprir a sua missão, que sempre a caracterizou na Secretaria de Ação Social do município. Desejo boa sorte nesse seu novo desafio. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cássio Cunha Lima, com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesse instante em que o Brasil vive uma crise tão grave e que a política está bastante brutalizada, eu te estimunho e tenho esse privilégio de te estimunhar essa cena, essa composição, esse cenário, essa moldura na mesa da presidência do Senado Federal, onde um pai orgulhoso, emocionado, vê o filho tomando posse. Meu querido amigo Albano Franco, eu vivi emoção semelhante na condição, no lugar de Ricardo, quando tomei posse naquela tribuna, no Senado Federal, com a presença também aqui no plenário do meu saudoso pai, Ronaldo Cunha Lima. E é compreensível a sua emoção, Albano, por toda a trajetória de vida que você construiu, de forma sempre muito fraterna, amiga, lanha, educada, fidalga, operoso, firme, trabalhador, em todas as funções que foram por você exercidas, ver hoje, Ricardo assumindo o Senado, a partir de um gesto de crença num processo, mas se quem antes não tivesse resistido a viver esse momento. Tenho as informações todas, mesmo não tendo participado dos detalhes que o Senador Ricardo, sempre franco, resistiu à ideia de militar na vida política partidária. Mas eu tenho certeza, Senador Ricardo, que nesse instante, novamente, eu me recorro ao meu pai, que sempre disse que a política se faz como um sacerdócio e não como um negócio. Durante muitos anos, eu ouvi o meu pai proferir essa frase, que política se faz como um sacerdócio e não como um negócio. E você saberá cumprir essa missão em nome do povo de Sergipe, de forma muito especial, em nome da população da própria Aracaju, do Estado inteiro. Então, quero cumprimentá-lo mais uma vez, em nome da liderança do PSTB, em meu nome pessoal, saudar Albano e cumprimentar também a Senadora Maria do Carmo, o Prefeito João Alves, desejando à Senadora êxito, sucesso na nova missão que passará a desempenhar na Prefeitura de Aracaju. Receba, portanto, a expressão das nossas boas-vindas, Senador Ricardo Franco, e acolha, Senador Governador Albano Franco, o meu melhor e mais escolhido abraço. Senador Antônio Carlos Valadares. Senador Fernando Bezerra, na sequência. Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu queria manifestar mais uma vez, como sempre fiz, a minha admiração pela família do saudoso governador Augusto Franco, que no Estado de Sergipe deu lição de como deve se governar e foi um modelo de competência, de hombridade, de devotamento à causa pública. Seguindo os seus passos, temos a figura do ex-governador, ex-senador da República, grande empresário que se notabilizou por realizações em todo o Brasil à frente da CNI, o senador Albano Franco. E agora, assumindo o lugar temporariamente da senadora Maria do Carmo, que tem um trabalho exemplar nesta Casa, notadamente voltado para a melhoria das condições sociais do povo brasileiro. O senador Ricardo Franco, que, sendo empresário, exercendo essa função com muita dignidade, brilho e competência, agora experimenta ao vivo e a cores. Na condição de senador da República, a convivência salutar neste Senado Federal entre parlamentares que defendem os seus Estados. Aqui é a Casa da Federação. Aqui nós defendemos os nossos Estados, para os quais nós fomos eleitos. e, na defesa deles, nós agimos de forma intransigente, a partir do presidente Renan Calheiros, que tem aqui coordenado esta missão de que os senadores defendem a União, defendem os municípios e defendem, sobretudo, os seus Estados. E, Vossa Excelência, senador Ricardo, terá essa incumbência especial, maravilhosa que lhe foi proporcionada pelo povo de Sergipe, de se somar a todos nós, para que os Estados possam vencer a crise, para que os Estados possam representar a nossa União e, de forma autônoma, independente, possam realizar as obras de infraestrutura, a logística necessária para o desenvolvimento nacional. Isso só pode ser feito com a União de Propósitos. E o Senado Federal, com as suas atribuições constitucionais, sempre contribuiu para o fortalecimento dos Estados. E, Vossa Excelência, será um dos elementos fomentadores do fortalecimento das unidades federadas do Brasil. Por isso, as minhas homenagens, as minhas homenagens, os meus parabéns e que Deus siga seus passos. Senador Fernando Bezerra. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna para me associar aos meus companheiros, aos meus pares, para fazer aqui uma breve saudação e compartilhar, ao lado do senador, do ex-governador Albano Franco, a alegria que ele experimenta de ver o seu filho, Ricardo Franco, assumindo aqui uma cadeira no Senado Federal, pela convocação que o prefeito João Alves faz de levar a senadora Maria do Carmo para poder emprestar a sua competência, o seu trabalho na administração municipal de Aracaju. Meu testemunho é sobre a capacidade empresarial e a liderança que eu observei e testemunhei em Pernambuco, desse jovem senador de Segipe, Ricardo Franco, na implantação dos maiores empreendimentos industriais de Pernambuco à época, na implantação da maior fábrica da Coca-Cola de todo o Norte e Nordeste do Brasil. E quem estava à frente desse empreendimento era Ricardo Franco, que passei a conhecer, a admirar, a vivenciar os seus desafios como empresário. E tenho uma absoluta certeza, e aqui falo também, meu caro amigo senador Albano Franco, em nome de outro grande amigo seu, amigo da Confederação Nacional da Indústria, meu tio Adalberto de Souza Coelho, que me pediu para vir a essa tribuna para lhe saudar e saudar Ricardo Franco. Porque sei que Ricardo chega aqui não só para defender os interesses superiores do Estado de Segipe, mas também nesse momento grave que a indústria nacional vive. Ele será uma voz destemida, atuante, para que a gente possa resgatar as boas políticas públicas em defesa da indústria nacional, porque ele vai trazer a vivência experimentada, curtida, daqueles que ousam assumir riscos nesse país para abrir empresas, gerar emprego e gerar renda. Seja muito bem-vindo, senador Ricardo Franco. Senadora Ana Amélia. Em seguida, o senador Tasso Gereissat. Caro presidente Renan Calheiros, eu não sou da bancada da Nordestina, sou do Rio Grande do Sul, lá do outro extremo, mas quero me associar, primeiro, à homenagem e ao agradecimento pela convivência nesses cinco anos que eu estou aqui no Senado, com a suavidade, a descrição, a silenciosa Maria do Carmo. É silenciosa no modo, no comportamento, mas é extremamente protagonista na nossa Comissão de Assuntos Sociais, que aborda temas de grande interesse da sociedade brasileira no âmbito da saúde pública, das relações do trabalho e emprego. E também na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Ela tem sido uma zelosa relatora, atenta, presente e assídua. Então, a esta convivência e a nossa proximidade aqui, a nossa bancada, ficamos muito próximas. Então, eu vou perder a presença dessa senhora tão gentil e tão dedicada senadora. Eu queria também dizer que o novo senador que vai assumir este mandato, Ricardo Franco, tem no DNA a experiência necessária para enfrentar, como agora enfrentamos, tempos muito turbulentos. O país está vivendo uma das suas mais agudas crises políticas, associado a uma crise econômica provocada por uma economia que está com vários problemas. Todos sabemos qual é o diagnóstico, mas nós precisamos estar juntos. E o DNA trazido do seu pai, Albano Franco, um líder empresarial, um parlamentar também de muito prestígio no Congresso Nacional, certamente, Vossa Excelência saberá, aqui na cadeira de senador pelo Estado de Sergipe, conduzir-se ao lado de dois grandes senadores, Eduardo Amorim, médico, que tem se notabilizado aqui pelo embate nas questões de maior interesse da sociedade. E o senador Antônio Carlos Valadares, igualmente um senador comprometido com as causas de interesse da democracia brasileira e dos interesses sociais. Então, boas-vindas e os agradecimentos à senadora Maria do Carmo pela convivência fraterna. Muito obrigada. Senador Tasso Gereissati, senador Douglas Sintra, na sequência, e senador Capiberib. Presidente, Renan, senhoras senadoras e senhores senadores, eu não poderia deixar também de fazer a minha saudação ao jovem e querido amigo Ricardo Franco, que tem uma enorme responsabilidade nesse momento. Tem a responsabilidade de substituir a história que seu pai, Albano Franco, fez aqui nessa casa. Uma história que ficou marcada aqui pela sua atuação em todos os setores que este Senado tem a desenvolver. Junto com sua atuação na Federação das Indústrias, tornou-se uma referência nacional para quando assuntos econômicos eram discutidos e ainda é. E, acima de tudo, deixou aqui o respeito e admiração de todos os seus colegas. Senador Albano Franco, que, infelizmente, eu não fui seu colega aqui no Senado. Mas somos amigos de muito antes, de Senado, de política e amigos e companheiros em muitas outras estradas que essa vida nos faz percorrer. E agora sinto na sua emoção o orgulho de ver seu filho Ricardo aqui assumindo esse papel que já foi seu. Ricardo tem tudo para honrar, ao lado de Valadares, ao lado de Eduardo Amorim, de honrar o Estado de Sergipe e honrar o seu trabalho e ao trabalho da família Franco em prol da Casa Pública deste país. Conheço também o Ricardo, ainda menino, tinha até cabelo, tinha um tupete bonito ainda quando ele começou a trabalhar como empresário, já se destacando pela sua energia, pelo seu dinamismo, pela sua personalidade. E ficamos muito felizes que você traga aqui para o Senado todos esses seus talentos. Parabéns, seja muito bem-vindo e é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. E desejar à senadora Maria do Carmo também sucesso nas suas atividades lá em Aracaju. Um abraço grande. Senador Douglas Sintra. Gente, eu quero primeiro me congratular com o nosso novo senador, que eu tive a oportunidade de, em rápidas palavras, já perceber o quanto essa Casa vai precisar também de sua presença aqui. Mas, sobretudo, permita-me, Ricardo, fazer uma saudação mais expressiva ao nosso senador Albano Franco, deixando o registro, senador Albano, que há alguns anos, uns bons anos, o senhor, vossa Excelência, era senador aqui ou apenas um jovem, e eu pensava que tinha vontade naquela época de poder lhe visitar aqui e aprender um pouco mais com o seu trabalho nessa Casa. Então, estar presente hoje aqui como senador e vendo a sua alegria, a sua satisfação de ter seu filho representando bem não só o Estado de Sergipe, a qualificada bancada do Estado de Sergipe, mas também o Nordeste e o nosso Brasil, me dá a grata satisfação de não tanto quanto o senhor, mas de ficar feliz com esse momento tão importante para nós. Senador Fletcher Ribeiro e senador Capiberib, nós tínhamos anunciado o senador Capiberib, em seguida daremos a palavra. Com a maior alegria, senador Capiberib. Obrigado, meu vizinho, senador Fletcher Ribeiro. Entre nós, a ilha do Marajó nos separa. E entre o Amapá e Sergipe, nós tivemos no passado uma ponte que foi o governador Gilton Garcia, que está aqui presente, que foi o governador quando eu era prefeito lá da cidade, tivemos sergipano. E eu queria dizer ao prefeito João Alves que eu considero Aracaju uma das mais belas cidades do Nordeste, com uma bela infraestrutura. E não poderia deixar de saudar o senador Albano Franco. Agora, o senador Ricardo Franco, seja muito bem-vindo a casa, certamente ao lado do senador Valadares, que é uma inspiração para nós. Eu agradeço ao Sergipe de ter nos mandado o senador Valadares para essa casa, que realmente para nós tem sido, particularmente para mim, foi uma pessoa que eu tenho o maior respeito e é uma luz na hora das grandes decisões aqui dessa casa. Seja muito bem-vindo, senador Ricardo Franco. Do Flecha Ribeiro. Presidente Renan, é uma alegria poder estar neste momento assistindo à posse de Ricardo Franco como senador da República. O vi ainda jovem, continua jovem, mas tendo Albano Franco como seu pai e Augusto Franco como seu avô, que tem a trajetória política toda em favor, em benefício do Estado de Sergipe. Quero dizer, Ricardo, senador Ricardo, que Albano, para mim, é mais do que um amigo. É um irmão que eu aprendi a gostar e admirar pela convivência que tivemos por décadas. A época em que ele foi presidente da CNI e eu era seu vice-presidente com muita honra. E depois foi governador de Sergipe, foi senador. E agora, Ricardo assume o Senado. É como se o Albano voltasse. Eu sempre disse ao Albano que ele tinha que voltar para o Senado. Então, ele foi mais inteligente ainda. Traz o filho para o representar. Vossa Excelência, senador Ricardo Franco, substitui a senadora Maria do Carmo, que pediu licença, e vai junto com os senadores Eduardo Amorim e Antônio Carlos Valadares continuar trabalhando por Sergipe, como fez Albano quando foi senador e quando foi governador. Que Deus o abençoe e que lhe ilumine nessa trajetória que é só o início da carreira política que Vossa Excelência não queria abraçar, mas que agora não tem mais jeito, porque já está incutida, inaculada no sangue. Eu, senador Renan, quando Albano era o presidente da CNI, então o que dizia, perguntava para a gente lá, Albano é de Sergipe? Aí diziam, não, Sergipe é que é de Albano. Então, é essa alegria que a gente tem aqui de ter a posse do Ricardo como senador da República, representando o Estado de Sergipe. Parabéns, Albano. Parabéns, Ricardo. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, queria dar as boas-vindas ao nosso novo colega, senador Ricardo Franco, e mais uma vez receber aqui no nosso plenário o senador Albano Franco. Ontem, ao ser apresentado pelo senador Albano Franco, quem me apresentava disse, conhece o senador Albano Franco? Eu respondi dizendo, quem no Brasil não conhece o trabalho de V. Exª, o papel de V. Exª pela indústria brasileira, não só por Sergipe, mas pela indústria brasileira e pelo desenvolvimento do nosso país. E, além das boas-vindas ao senhor, diz a máxima, o Ricardo está com enorme desafio, Ricardo, assim me permita, porque diz a máxima da Vinista que a geração posterior tem o dever de ser superior, em essência, à anterior. A tarefa para você não será das pequenas. Eu queria dar as boas-vindas em nome da rede de sustentabilidade à V. Exª e tenho certeza, pelo trabalho já do seu pai, eu não tenho dúvida de como será o vosso desempenho aqui no Senado. E eu queria, senador, presidente Renan Calheiros, fazer um registro, senador Albano, senador Ricardo, nós e Sergipe temos uma relação em comum com Sergipe e Amapá, tem várias coisas em comum, como já foi dito pelo senador Capiberib. Eu queria também registrar e agradecer a presença no plenário dessa Casa do governador Gilton Garcia, que nós tivemos a honra de ter sido um dos primeiros governadores, o primeiro governador da fase Amapá-Estado, e que cumpriu um papel fundamental e importantíssimo para a transição da estrutura do antigo território federal para a consolidação do Amapá como unidade da federação. Então, queríamos também aqui, senador Albano e senador Ricardo e aos demais colegas de Sergipe, agradecer a Sergipe também por ter dado para nós, cedido para nós, durante algum tempo, a competência e a experiência de Gilton Garcia no governo do nosso, então, território federal, que passava para a transição para Estado. Então, meus parabéns, seja bem-vindo aqui a esta Casa do Congresso Nacional e não temos dúvida da competência e do trabalho que V. Exª terá aqui. Senador Aécio Neves. Presidente Renan, senador Ricardo, sempre senador Albano, uma palavra bastante rápida em nome dos seus companheiros em primeiro lugar, senador Albano. E falo nesse instante como presidente do PSDB e creio, posso também dizer em nome de inúmeros tucanos e tucanas espalhados por esse país inteiro, que aprenderam a respeitar a sua história, o seu idealismo, a sua intransigente defesa dos interesses de Sergipe e da democracia no Congresso Nacional. Albano construiu uma história, como poucos conseguiram, apenas adquirindo amigos. Amigos não apenas nas hostes que comungavam dos mesmos princípios políticos ou valores de V. Exª, mas até mesmo nos seus adversários. V. Exª é querido pelos seus companheiros e respeitado por aqueles que, eventualmente, foram seus adversários. A sua trajetória política se confunde com a trajetória do próprio PSDB, partido que teve em V. Exª sempre um dos seus mais extraordinários quadros. A chegada de Ricardo, na verdade, é uma certa continuidade da sua trajetória, firme, mas sempre amena, sempre afeito e disposta ao diálogo. E não há instrumento mais valioso, mais vigoroso e mais eficaz na política, senão o diálogo. A palavra franca, a verdade com que V. Exª, amigo e senador Albano conduziu a sua trajetória política. Tenho certeza que o senador Ricardo, com a experiência empresarial que incorpora a esse mandato que, ora, se inicia, vivenciando como tem feito a realidade por que passa o Brasil e a dramaticidade do quadro econômico e social no qual o governo, ou melhor dizendo, o desgoverno do PT nos mergulhou. Tenho certeza, senador Ricardo, que V. Exª, trará para esta Casa luzes, caminhos para que juntos PSDB e Democratas são partidos com irmãos nessa Casa, como é também o PSC, o senador Amorim, que está ao seu lado. Vamos juntos construir não apenas uma ação de oposição a esse governo, mas é mais do que isso, um caminho para que o Brasil possa superar as gravíssimas adversidades que nós vivemos hoje e dar principalmente aos brasileiros e, de forma especial aos sergipanos, esperança e condições de voltar a sonhar com um Brasil honrado, digno, com esse Brasil que Albano sempre quis construir. Um grande abraço, seja feliz e conte com seus coirmãos tucanos no exercício do seu mandato. Senador Hélio José. Senador Delcido Amaral, na sequência. Alô. Eu queria cumprimentar, caro presidente, o nosso nobre Ricardo Franco, pela posse como senador da República. Ricardo Franco, filho aí do nosso querido Albano, é sobrinho de um amigo meu de faculdade. Fizemos quatro anos de faculdade aqui na UNB com o Oswaldo Franco, com o meu amigo. E é com muita alegria que a gente vê a chegada aqui de Ricardo Franco, representando o nosso nobre Estado do Sergipe, que muito eu gosto. Então, conte comigo, Ricardo. Estamos juntos nessa batalha. Seja muito bem-vindo nessa casa. Vamos trabalhar muito juntos aí. Então, obrigado. Obrigado. Esta presidência também gostaria de aproveitar a oportunidade para dar boas-vindas em nome do Senado Federal e de todos os senadores que o integram ao senador Ricardo Franco, empresário de destaque no ramo de telecomunicações, laticínios, além de outros setores, com atuação no Estado de Sergipe, também no Nordeste. Filho do querido amigo Albano Franco, com quem compartilhamos as alegrias e a felicidade dessa posse. Eu aproveito também a oportunidade para, mais uma vez, render as nossas homenagens à senadora Maria do Carmo Alves, que se afasta temporariamente do exercício do mandato para dedicar-se à população mais carente do município de Aracaju, exercendo o cargo de secretária de assistência social da capital segipana, cuidando daquilo que sempre foi a sua grande causa, a proteção da população mais humilde, mais pobre, a senadora Maria do Carmo, que exerce o mandato de senadora desde 1998, há, portanto, 17 anos, engrandece o Parlamento brasileiro e honra o mandato que o povo sergipano lhe concedeu, e para quem continuará, sem dúvida nenhuma, a trabalhar no âmbito da Prefeitura de sua capital. Nós desejamos muito à senadora Maria do Carmo muito sucesso, muitos resultados na sua nova empreitada.